Vamos conversar com o jornalista Alain de Abreu, o Alain que é repórter especial da revista Piauí e autor do livro Cocaína, a Rota Caipira, que fala justamente sobre essa passagem da droga que vem do Paraguai, da Bolívia, aqui pela nossa região. O Alain que está aqui no Skype comigo, tudo bem Alain? Boa tarde Alexandre, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por nos atender. Eu disse aqui, o Alain, não sei se estava me ouvindo ainda, reportagem do diário, Alain, mostrou que nestes três meses de quarentena, a gente teve três vezes mais a maconha apreendida do que todo ano de 2019, foram mais de 10 toneladas em três meses aqui. Por que isso Alain? Isso sempre foi, a polícia está trabalhando mais, os traficantes estão aproveitando a quarentena para intensificar o tráfico, qual que é o teu diagnóstico? Alexandre, assim, não é tão simples você avaliar essa situação a partir de estatística de apreensão de droga, pelo seguinte, porque é um complexo de tostines, né? Quem é mais velho vai entender, vai se lembrar do comercial dos biscoitos tostines, né? Ou seja, a maior apreensão de drogas pode significar duas coisas, né? A polícia, um trabalho mais efetivo da polícia, de inteligência policial, mas também um recrudescimento do tráfico, né? Um aumento do tráfico de drogas. O que eu tenho, assim, com base em reportagens que eu fiz, conversando com policiais, principalmente policiais federais, o que se tem é que o tráfico não teve um abalo significativo na sua atividade durante a atual pandemia de Covid. Tanto o tráfico da cocaína quanto o tráfico da maconha. Em alguns lugares teve um aumento do preço da maconha, por conta de uma relação oferta-demanda, por isso o preço sobe, né? Mas, no geral, o preço tem se mantido estável nessa economia do crime, né? Até onde eu sei. Então, é normal, a gente também não pode atribuir um aumento de apreensão a um aumento do fluxo do tráfico, nem um aumento da efetividade da Polícia Federal. Precisaria de mais dados para você verificar o que realmente acontece aí. Mas, o que eu tenho de informação é que o tráfico não sofreu abalos na sua atividade com a pandemia, né? As pessoas, ou seja, as pessoas continuam consumindo droga, né? Maconha, cocaína, enfim. Imagino até que todo mundo trancado em casa aí pode até ter um aumento nesse consumo. Ola, você falou da... Não, antes, deixa eu te perguntar. Essa rota caipira que a gente tem aqui, que passa pelo nosso noroeste paulista, ele é o principal corredor de droga do país hoje? Ou tem outras regiões com apreensões maiores? Pra gente, assim, na verdade, a região de Rio Preto, ela integra a rota caipira, que ela é mais ampla, né? A rota caipira, por rota caipira, você precisa compreender o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o norte do Paraná, né? Por esse corredor, esse corredor é o principal corredor do tráfico do país, não tenho dúvida em relação a isso. Sem dúvida. Daí sai boa parte da cocaína e da maconha que é consumida nos dois principais centros urbanos brasileiros, que é Rio e São Paulo, além da exportação pelo Porto de Santos e alguma coisa também pelo Rio de Janeiro, Paranaguá. Então, a região de Rio Preto, ela está inserida nesse contexto. Ela é uma parte da rota caipira. Recentemente, a FAB derrubou um avião, um avião pequeno, lá na região mais próxima de Fernandópolis, né? Ele ia pousar em Ouro Oeste com uma carga significativa, 400 quilos, se não me engano, de pasta base de cocaína, né? Quer dizer, a rota caipira continua a todo vapor. 490 quilos, quase meia tonelada aí, né? Exato, exato. Olá, nessa guerra ao tráfico, qual que é a solução? A gente viu agora, por exemplo, o Líbano, que é um país em tese fechado aí, também abrindo ou legalizando aí, regularizando o uso da maconha, inclusive para fins recreativos, a exemplo de Canadá, Estados Unidos, Uruguai. Você acha que o caminho é esse ou a guerra é mesmo endurecer? Alexandre, eu acredito que, na verdade, o caminho não seja nem uma coisa nem outra, né? Por um lado, a guerra às drogas, ela já se mostrou que é totalmente fadada ao fracasso, né? Você não pode combater o narcotráfico apenas com a repressão, né? Precisa um trabalho muito maior de educação, de diminuição do consumo, né? E eu acho que aí passa muito pela educação, uma política de redução de danos. A gente não pode ver o problema do vice como problema policial. Isso já é uma questão que já está muito ultrapassada, né? Essa discussão e a gente não pode mais prender tanto e prender mal como a gente prende atualmente no país, né? Se prende muitos pequenos traficantes que são substituídos facilmente por outros e esse é um ciclo que nunca termina, né? Agora, por outro lado, eu vejo a descriminalização do tráfico, especialmente da maconha, como tem acontecido em outros países, também com certa ressalva, né? Uma coisa é o Líbano, Uruguai, Portugal, descriminalizarem a maconha. São países muito pequenos que são equivalentes ao estado de São Paulo até menos do que o estado de São Paulo. O Líbano deve ser mais ou menos equivalente à região de Rio Preto, acredito, em tamanho. O Brasil é uma sociedade muito mais complexa, muito maior, muito desigual, com políticas públicas muito ruins, né? Especialmente no tratamento da dependência química, né? O estado brasileiro é muito falho no tratamento da dependência química, tanto que esse trabalho está muito nas mãos de igrejas, né? Que nem sempre tem um trabalho competente nessa área, né? Não tem vocês. Claro que tem igrejas que têm um trabalho importante, mas muitas se baseiam em reza, em oração e acham que só isso vai curar a dependência e a ciência já provou que não é só isso, né? A pessoa tem que ter um tratamento sério, científico, com base científica para tratar. Então, diante dessa precariedade do estado brasileiro em cuidar da dependência química, eu vejo com muita ressalva a questão da descriminalização. Eu acho que isso pode causar um dano muito mais sério no tecido social brasileiro. E eu também, além dessa questão de saúde pública, tenho uma outra questão. A legalização não implica a morte do tráfico. O tráfico sempre vai atuar em competição à venda legalizada porque ele não paga imposto, né? Tanto que, por exemplo, em alguns estados americanos que legalizaram a maconha há muito tempo, as carteiras mexicanas entraram com tudo, oferecendo maconha a um preço muito mais vantajoso. Porque não tem imposto, vira um contrabando, né? A mercadoria continua a entrar sem pagar imposto, um custo muito mais baixo, às vezes até numa qualidade melhor. Então, é uma discussão complexa essa. Eu acho que ela tem que ser feita, mas tem esses pontos que têm que ser pesados. Sem dúvida. O Alain, como eu disse, é repórter especial da revista P.O.E. e autor do livro Cocaína, Rota Caipira. Eu até tuitei hoje aí que o Sérgio Moro postou uma foto de alguém ali, uma mulher com um cachorro. E, no fundo, o livro do Alain, Cocaína, Rota Caipira. Fala um pouquinho, Alain, do livro. Você tem dado entrevista aí até para veículos de outros países, né? Para repercutir isso. Pode virar um filme, alguma coisa assim, esse livro? Pois é, essa foto do Moro surpreendeu ontem, né? Eu não sei também quem é aquele personagem, não sei se é a esposa dele, não me parece a esposa dele. Não parece ser a esposa, não. É, não parece. E aí apareceu o meu livro lá na estante dele, né? Enfim. Bacana, né? É, bacana. Pois é, o livro tem tido uma boa repercussão, né? Ele já tem três anos que ele foi lançado, lançado em Rio Preto, inclusive quando eu estava em São José do Rio Preto. Tem edição nova já, Alain? Ou não? Está na primeira edição ainda? Ele está em algumas reimpressões, né? Que eles consideram, não é uma edição com mudança de conteúdo, mas são reimpressões que contam como edição. Ele está na terceira. Está na terceira edição. Então, já houve duas reimpressões, né? Sim. Além daquela primeira. Então, tem tido uma boa aceitação, né? Enfim, é um assunto que não é muito abordado no país, né? São poucos os livros que tratam do narcotráfico e do crime organizado no país. Evidentemente que tem muitos bons livros, mas são poucos. Então, eu acho que isso ajuda também, né? O fato dele ser, dele ser, ter pouca concorrência, entre aspas, e ter um escopo muito grande, né? Porque a Rota Caipira, que é a rota que eu pesquisei, ela é muito ampla, né? Envolve muito. Eu tive que deixar muito material de fora, porque não cabia no livro, e o livro ficou com 800 páginas, né? É um livro grande. Então, esse tema é muito complexo, né? Essa rota que eu me propus a retratar, ela é extremamente complexa, tanto que o livro ficou imenso, né? Sem dúvida. Muito bacana o livro. Eu perguntei se pode virar filme ou não, porque o Alan é autor de outro livro também, sobre o J. Avila, né? Em parceria com o nosso colega Carlos Petrocilo. E esse me parece que vocês já até fizeram o roteiro, ou venderam o roteiro, os direitos. Tem alguma coisa em relação ao cocaína? Pois é, eu tinha, desculpa, eu acabei esquecendo de responder essa questão. Ele está negociado com uma produtora, o cocaína, lá no Rio. E eu estou aguardando, a gente está aguardando. Esse é um processo lento, né? O audiovisual é um processo muito lento de decisão, mas tem caminhado, tem caminhado. Talvez tenha novidades em breve sobre isso. E o delator, que é a biografia do J. Avila, né? A gente vendeu para Paris Filmes, que é uma distribuidora de São Paulo. Mas esse processo está um pouco parado, assim. Não avançou muito. A gente espera que avance em breve, né? Mas, enfim, a figura que a gente retrata é uma figura muito poderosa, né? Então, tem havido um pouco de dificuldade aí. Sem dúvida. Vocês tiveram problema aqui em Rio Preto também, né? Muitos problemas, muitos problemas em Rio Preto, exato. Beleza, gente. Estou conversando com o Alan, ele que é repórter da revista Piauí. Ele falou com a gente só de tráfico, mas o Alan não cobre só tráfico de drogas, não. Cobre política e tudo. E vou aproveitar a participação dele aqui, então. Pedir um balanço de tudo o que está acontecendo no país aí. A gente teve, sei lá, mil coisas para falar aqui. Desde demissão de Sérgio Moro, que a gente citou aqui. Bolsonaro mandando gente invadir o hospital. Tivemos a prisão hoje da tal da militante. A militante, não, né? Aquela Sarah Winter lá, nem sei o que ela é. Enfim, como que você analisa aí, Alan? Você que está mais no meio da grande imprensa aí. Boalante, que está morando no Rio de Janeiro. Como é que está o sentimento aí no meio dos jornalistas? Enfim, num grande centro aí como o Rio de Janeiro. Então, Alexandre, até por conta da pandemia, eu me refugiei no interior de São Paulo. Não estou em Rio Preto, mas estou próximo de Rio Preto. Ah, não está no Rio agora? Não, não estou. Aqui no interior de São Paulo, a gente está indo um pouco melhor, né? Em relação ao Covid. Então, eu tenho me refugiado aqui e a gente tem trabalhado à distância, né? Em home office. Então, tem um tempinho que eu já não estou no Rio. Voltarei para o Rio, mas não estou no Rio nesse momento. Assim, mas nas conversas com jornalistas é assustador, né? O tempo que a gente vive, assim. É o tal do açapão no fundo do poço, né? Eu vejo dessa maneira. A gente viveu uma situação ruim na crise do governo Dilma, né? Que culminou com o impeachment dela e uma crise econômica violentíssima, né? E agora, além de uma crise muito mais severa econômica causada pelo vírus, o que era natural, o que aconteceu no mundo inteiro, a gente tem um governo completamente destrambelhado, né? Um governo federal. Nunca se imaginou chegar a esse ponto no Brasil, acredito. É uma questão que vai muito além de ideologia, é uma questão de defesa da democracia. Os jornalistas acho que vêm dessa maneira, né? Os jornalistas... Jornalista que é jornalista não pode ficar a favor de um governo que não preza pela democracia. Isso não existe, né? Não existe. É tanta coisa, assim, todo dia, que é um absurdo atrás do outro, que você já nem lembra do dia anterior, né? Normalizou o absurdo. Faz parte da máquina bolsonarista, né? Eles criam factoides, alimentam... É uma máquina de criar factoides com declarações do clã Bolsonaro e da milícia digital que eles têm para manter a base mobilizada o tempo todo, né? A sobrevivência do bolsonarismo implica muito essa questão, essa agitação que, principalmente, existe muito na internet, né? Eles contam muito com a rede social para manter essa base agitada porque a sobrevivência deles passa por isso, né? Daí essa instabilidade que a gente vive todo momento, né? Ou seja, está cansando um pouco isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro vai, ataca as instituições, ataca a justiça, o Congresso. Aí tem as notas de repúdio, né? Que são... Enfim... Não servem para nada, né? Não servem para nada, em português, claro, né? Depois o Bolsonaro recua, né? Até o próximo ataque, daí dois, três dias. E tem sido cansativo isso, né? No meio de uma pandemia ainda, enfim, a gente teria outras coisas para tratar do que as suas bobagens, né? E é perigoso demais, né? O Bolsonaro, ele cria hostes aí, né? A gente está vendo com a Sara Vinter, que você falou, foi presa hoje em Brasília, né? Criando uma milícia armada, uma coisa louca. Os caras foram com tocha na frente do Supremo. É um negócio medieval, assim. É muito louco isso. Os loucos estão no poder, né? Os loucos... É impressionante. É assustador isso. No final de semana, a gente teve... O meu riso é nervoso. O meu riso é de nervoso. Não é de... Porque eu acho engraçado, não. É, não. Tem que ir para não chorar. No final de semana, o pessoal foi com um rojão lá, com fogos de artifícios. Pois é. Simulando um bombardeio no Supremo. É uma loucura. E é muito triste, assim, ver... Não vou citar nomes aqui, mas é muito triste ver órgãos de imprensa, inclusive do interior de São Paulo, que apoiaram o Bolsonaro na eleição dele, sabe? Que tiveram uma linha claramente bolsonarista. Eu acho isso muito lamentável. É impossível que a pessoa não tenha tido a visão do que isso ia dar, né? Todo mundo... Quem acompanha a política, e você, Alexandre, eu sei que acompanha a política há muito tempo, sabe quem era o bolsonarismo. O Bolsonaro. O Jair Bolsonaro era um cara escroque. Era uma pessoa baixíssimo clara. Ninguém levava o cara a sério. Sabe? É impossível. O cara se tornar presidente, para mim, é um pesadelo. Então, assim, é muito triste que teve órgãos de imprensa que apoiaram a eleição desse cara, sabe? É lamentável isso. E não foram poucos, né? Infelizmente. Não. Não foram. Tá certo, Alain. Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado aí? Tô conversando com o Alain de Abreu, jornalista, prêmio ESO, né? Esqueci de falar aí. O Alain ganhou prêmio ESO no Diário da Região. É isso aí, Alain. Assim como você. Assim como você. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Deixar algum recado? Não, Alexandre. Eu queria só dizer que seguimos na nossa trincheira, como jornalistas que somos, tentamos sobreviver nesse período muito difícil para a imprensa e acredito que a gente vai passar por isso. A gente tem que ter esperança, apesar dessa revolta, dessa indignação que a gente tem que ter, a gente tem que ter esperança de que vai melhorar. A Covid vai passar. E as pessoas que estão no poder hoje, elas vão passar também. Eu acho que a gente tem que ter essa visão sempre, né? Sem dúvida. Vai melhorar. Vai. Com toda certeza. Obrigado, Alain. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Igualmente. O Alain de Abreu, jornalista, repórter especial aí da revista Piauí. Quem não conhece a Piauí, é uma das revistas mais bacanas do jornalismo brasileiro, com ótimas reportagens, profundidade, crítica, muito legal. O humor também, que nesses tempos é imprescindível. O Os. O dos. Vamos lá. E o dos.